Pois é, gente. Mais uma vez a gente percebe o quanto a Câmara dos Deputados usa falácias para enganar o povo brasileiro. Essa matéria é a prova de que eles nunca estiveram preocupados com o povo brasileiro quando se refere a questões de saúde ou educação ou crise econômica ou melhorar a vida dos brasileiros. Eu não entendi, Igor. E por quê? Deixa eu ler para vocês a matéria. Antes de mais nada, eu sou Fagundes. Hoje são 17 de dezembro de 2021 na descrição do vídeo. Você vai encontrar o link para esta matéria. É assim, você tem que apertar a boca do saque em casa. Fique em casa. A economia já sabe, né? Depois, pois é, olha o que eles fizeram. Câmara derruba veto e fundo eleitoral pode chegar a quase 6 bilhões de reais, gente. Vocês estão entendendo? Câmara derruba veto de Bolsonaro, né? E fundo eleitoral pode chegar a 6 bilhões. E é a turma que fala que tem que se cuidar da economia. É a turma que fala em nome da população. Então, se inscreve, comenta, compartilha, deixa o seu like, seu deslike. Na descrição do vídeo tem chave Pix, tem conta bancária. Curte o nosso canal, seja um patrocinador, seja um apoiador. E fica até o final porque a gente tem um pedido a fazer a vocês, tá? Lembrando que as nossas lives de quinta-feiras estão suspensas até após o Natal. Depois do Natal a gente volta, tá? Às 19 horas. Olha a quantidade. Por 317 votos, a 146, a Câmara dos Deputados derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro, que buscava impedir que o fundo eleitoral chegasse a 5,7 bilhões de reais. A votação ocorreu nesta sexta-feira, 17. Isso tem uma malandragem, gente. Eles poderiam ter derrubado o veto antes. Sabe por que eles deixaram pra derrubar hoje? Porque, ó, derruba hoje, pica-mula, só aparecem agora em fevereiro. Ou seja, como é que você vai reclamar? Daqui pra lá o povo vai reclamar o que mais? Né? Daqui pra lá o povo já esqueceu. Daqui pra eles voltarem novamente, o povo já esqueceu. Os caras são espertos. O valor deve ser usado nas eleições de 2022. O PT se uniu ao Partido do Centrão pela derrubada do veto. Olha aí, gente, o Partido dos Trabalhadores. Fique em casa, filho, e pague a conta das eleições dessa turma, da bandidagem. É assim que funciona o negócio. Não é o PT, gente, que fala tanto na miséria, na pobreza, na distribuição de renda? Pois eles estão agora metendo a mão em 5 bilhões e 700 milhões de reais. O valor estava estabelecido aí, parece que em 2 bilhões e alguma coisa. Ia beirar 3 bilhões aí, eu acho. Aí os caras aumentaram praticamente duas... Dobraram o valor quase. Acho que dobraram, se não dobraram, quase dobraram. E meteram a mão no pescoço do brasileiro, você vai pagar, hein, filho. Você ficou em casa, agora você vai pagar. Aí depois você reclama. A gasolina está alta no Brasil, vamos culpar Bolsonaro. Esse dinheiro, meu filho, está sendo tirado aí, ó, do gogó do brasileiro. Bom, vamos lá. Contudo, o Senado ainda precisa confirmar a decisão para que o veto à elevação do fundo eleitoral caia. Todavia, a apreciação dos senadores já está marcada para ocorrer na tarde de hoje. A votação é entre aqueles que defendem o financiamento público e aqueles que defendem o financiamento privado, afirmou o deputado José Guimarães, PT. Por isso, o voto da minoria é não ao veto. Está aqui a matéria. Presta atenção. Desde que estabeleceu o veto em agosto, o presidente Jair Bolsonaro trabalhava por uma proposta de 2 bilhões de reais para o fundo partidário, mantendo no mesmo patamar da eleição passada. Contudo, a bancada do PL, partido ao qual o político se filiou recentemente, não se mobilizou para a manutenção da proposta presidencial. Todos sabemos que não fazemos eleição sem recurso, disse o Wellington Roberto, PL, líder do partido na Câmara. Já que não temos o direito de benefícios privados, vamos votar e orientar o voto não. Então, bom, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver se tem mais um. Aqui, deixa eu ver, aqui, ó. Presta atenção. MDB, PSB, PSDB, PDT, PCdoB, Solidariedade e Republicanos também orientaram as bancadas pela derrubada do veto, que impedia a subida do valor do fundo eleitoral. PSL, Novo e PSOL foram favoráveis a mano... Olha só, gente, agora eu tô admirado. Ó, presta atenção. PSL, Novo e PSOL, PSOL foram favoráveis a manutenção do veto de Bolsonaro. Ô, Glei, você é bobo, Glei? Você é bobo, Glei? Não, gente. PSOL votou aqui, gente, pra fazer média, ô, média, gente. Sabe por quê? Porque eles sabiam que ia ter voto suficiente. Falaram com a gente, vamos votar contra a derrubada do veto, mas o veto vai ser derrubado, é só pra gente fazer, né? Fizemos uma opção no país de vedar o financiamento privado, disse o vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos, PL, que comandava a sessão. É, então, só tem um caminho, financiamento público. Ou seja, só tem um caminho. Nós escolhemos acabar com o financiamento privado. Só tem um caminho, botar na conta do povo. Arrancar do povo. Porque isso aqui, gente, é arrancar dinheiro do povo. Dinheiro que poderia ir pra saúde, dinheiro que poderia estar indo pra educação, pra própria vacina, né? Não, 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 queridão. Vai pra onde? Pra panfletinho que vai acabar na lata do lixo. Nós estamos decidindo aqui, em tese, se reafirmamos aquela decisão lá atrás ou se vamos ter de rediscutir a possibilidade de financiamento privado. Tá aqui a matéria. Né? Tá aqui a matéria. É na conta do contribuinte que o negócio vai parar no fim das contas. Olha, ele tá aqui, ó. Nó, 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 queridão. Olha só que frase bonitinha, gente. Ó. Fizemos uma opção no país de vedar o financiamento privado, disse o vice-presidente da Casa, Marcelo Ramos, PL, que comandava a sessão. E então só tem um caminho, financiamento público. Ou seja, em outras palavras, só tem um caminho, arrancar dinheiro do contribuinte, que já tá sem... Sabe antigamente, na época dos reis, é na Europa, na França, por exemplo, quando eles taxavam o povo, e aí taxavam de novo, e aí taxavam de novo, e aí taxavam de novo. O cara já não tinha mais nada, eles taxavam de novo. Pois é. São esses deputados. O país vem de uma crise, tava saindo, voltou de novo pra essa crise. Falaram tanto nos pobres, na economia, no cidadão, nas minorias, e agora metem no pescoço do cidadão brasileiro. Gente, eu sou contra qualquer financiamento público. Qualquer financiamento com o uso do dinheiro do contribuinte para eleições. Por quê? Porque eu estou dando dinheiro pra um candidato que eu não vou votar nele. Isso não é justo. Outra coisa, o candidato que tá se candidatando, ele é quem se vire pra mostrar pra mim que ele tem alguma condição. Não eu ter que pagar pro infeliz e ir lá e falar um monte de mentira. Isso é absurdo. Isso é absurdo. Nós financiar... E outra coisa, você vai pegar desses 5 bilhões e... 700 milhões, você pode ter certeza, gente. A palavra é essa. Literalmente, pelo menos 3 bilhões disso aqui vai ser jogado fora. Eu não entendi. Por exemplo, o cara, você vai eleger um presidente apenas, mas são quantos... Vamos pegar por alto. Hoje nós temos Bolsonaro, nós temos Ciro Gomes, nós temos, possivelmente, o Lula, nós temos o Mourinho, nós temos... Deixa eu ver mais aqui. Álvaro Dias, não. Talvez o Meirelles, não sei. Nós temos que ir mais aqui, gente. O Dória, já vai em 5. O Dória. Vamos lá. Desses 5, gente, todos vão usar dinheiro público. Todos vão usar financiamento do... do coisa eleitoral. Um apenas vai ganhar. O que significa que desses 5, 4 vão jogar dinheiro na lata do lixo. Porque não ganharam as eleições, gastaram o dinheiro e não serviu pra nada. Compreenderam? Acontece com os deputados. Tem Estado que tem 20 deputados, mas só se elege 3. Tem 20 candidatos, mas só se elege 3. Ou seja, 17 candidatos, 17 candidatos pegaram o dinheiro, jogaram lá e foi tudo pelo ralo, porque não ganharam a eleição. É isso que a gente vai viver, gente. Metade desse dinheiro vai pra lata do lixo, porque não vai ser eleito o candidato que usou aquele dinheiro. Sem contar os que vão aproveitar pra meter a mão sem pena. Esse é um país governado por parlamentares que não pensam no povo. Porque se pensassem no povo, sabe o que eles faziam? Vamos economizar, gente. Vamos economizar nesse ano de 2022. Mas não, economia aumenta de 2 bi pra 5 bilhões. É mais do que o dobro, gente. Isso é uma falta de consciência. Isso é uma falta de consciência com o contribuinte, com o cidadão brasileiro que tá saindo de uma pandemia. Você vê que engraçado, o cidadão brasileiro tem que ficar em casa, a economia quebra o cara, mas os caras lá não querem saber. Aumenta mais do que o dobro o valor do negócio pra eleição. E o cidadão que ficou em casa, que praticamente não tinha dinheiro pra alimentar a família, vai ter que se virar pra pagar essa conta. Porque ela vai chegar. Aí depois, vamos falar, não, porque a culpa é do Bolsonaro. A gasolina tá caro. A culpa é do Bolsonaro porque o alimento tá caro. Culpa é do Bolsonaro porque ele tá caro. Culpa é do presidente. Você acha que esse dinheiro dos 5 bilhões vai sair da onde, filho? Vai vir da onde esse dinheiro? Do céu? Não vai. Não vai, não. Não é culpa do Bolsonaro, não. O Bolsonaro vetou essa porcaria. Agora os caras estão... Vamos torcer pra o Senado e eles vão fazer isso hoje pra eles não derrubarem o veto. Porque se eles derrubarem o veto, gente, é uma falta de respeito com o cidadão brasileiro. Na descrição do vídeo, chave picos, conta bancária. Ah, antes que alguém chegue... Ah, mas o PL de Bolsonaro votou. Sim, votou. Votou. Só que eu não vou votar no PL, vou votar em Bolsonaro. Não no PL. O presidente precisará de um partido. Esse é o partido que tava à disposição. Ele foi lá, pronto, beleza. Presidente não é o PL. Eu voto no presidente, não no PL. Vou votar nos candidatos do presidente que ele apontar no PL. Não nos candidatos do PL. Entrou no PL. Vou votar no PL. Esse daqui, vamos votar nele. Que é diferente. Então tá aí. Na descrição, chave picos, conta bancária, seja um apoiador, seja um colaborador, gente. Não esquece a nossa campanha. Se você curte nosso canal, gosta do nosso trabalho e sabe que a gente não faz parte desse fundão eleitoral, então dê aquela forcinha pra gente pra que a gente possa comprar um novo notebook aqui pra o canal. Em janeiro eu estarei fazendo essa compra. E se você puder, ajude a gente a adquirir esse equipamento. faça uma contribuição. Gente, qualquer valor, não tem valor mínimo nem máximo. Qualquer valor que você ajudar, eu vou agradecer o carinho, tá bom? Um abraço. E já agradeço as pessoas que já ajudam a manutenção do canal aqui do dia a dia. vocês que já ajudam o canal. Eu falei, a gente vai colaborar. Não, se vocês não puderem, mantenham a colaboração normal, não tem problema. Mas se você puder, também não vai achar ruim, não. Agora, se você não colabora com o canal, mas gosta do canal e quiser ajudar, faça parte dessa campanha. Nos ajude a adquirir o novo equipamento, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus. Fui, gente. Fui, gente.